Olá turminha, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, tá? Tia Jéssica está com muita saudade de todos vocês e torcendo para que tudo isso passe logo e que a gente possa se ver, né, rapidamente, voltar para a nossa sala de aula, tá? Para a nossa rotina normal, não é? Nossas aulas diárias, nossos encontros, nas nossas tardes, não é mesmo? Mas vamos continuar orando, pedindo a Papai do Céu para que tudo isso passe logo e que nossa vida volte ao normal e com muita segurança, tá certo? Então, hoje será a nossa aula de artes, certo? Ainda vamos continuar falando sobre o assunto brinquedos e brincadeiras sendo que, retratado por Cândido Portinari, que é um grande pintor, muito conhecido mundialmente, certo? Cândido Portinari, ele ficou conhecido por suas obras que retratam quando ele era criança as brincadeiras que ele mais gostava, certo? Então, a tia vai colocar aqui ao lado as imagens, tá? Tem até no livro de vocês, tá? Mas tem as imagens para ficar melhor a visualização de vocês, tá certo? Das pinturas, as demonstrações dos quadros de Cândido Portinari, tá? Que tem a pintura dele brincando na gangorra, não é? No livro, a partir da página 4, tá? Tem também a pintura dele mostrando, virando cambalhota Tem também ele empinando pipa, brincando de roda E tem a última imagem aqui no livro, na página 7, ele brincando de peão, certo? Cândido Portinari, ele foi chamado por seus familiares, desde pequenininho, por Candinho Ele gostava muito de desenhar, movimentando um galhinho sobre a terra Começou a pintar aos 9 anos Ele também adorava jogar futebol Tinha uma perna mais curta do que a outra E aproveitava essa característica para fazer dribles incríveis Portinari retratou muitas crianças, entre elas seu filho João Cândido E, gente, ó, Cândido Portinari, ele foi homenageado em um livro, tá certo? Esse livro foi escrito pelos autores Ângelo e Nadine, tá certo? Esse livro da coleção Crianças Famosas Traz episódios da infância de Candinho Que, desde muito cedo, exibiu talentos que fizeram dele um renomado pintor brasileiro, tá? Então, este livro aqui, ó Olha aqui Tem a capa, tá? É uma criança que retrata o Cândido Portinari, certo? Agora, vamos falar sobre uma brincadeira que Cândido Portinari costumava brincar e ele gostava bastante É a brincadeira de virar a estrelinha e plantar a bananeira Aqui no livro tem mostrando, ó, a criança brincando, tá? Que tal você tentar aí na sua casa essa brincadeira, não é mesmo? Se você não conseguir, erga somente uma perna no chão para fazer uma parada de três apoios Aos poucos, vá tentando levantar a outra perna Então, dessa forma aqui, ó Os dois apoios com os braços e as mãos e o terceiro apoio com a perna E vai tentando levantar essa perna para tentar pular e conseguir virar a estrelinha, virar a cambalhota Você sabia que pipa tem diferentes nomes em cada região do Brasil? Vamos lá A pipa é conhecida como raia, papagaio, arraia, pandorga Qual o nome desse brinquedo aí na sua região? Bem, aqui, né, em Jaboatão, onde a gente mora, tá? Ou então em Recife, tá? Alguns moram também em São Lourenço, alguns dos alunos, tá? É, nessa região aqui de Pernambuco, nosso estado, é conhecido como papagaio, não é mesmo? Então, aqui atrás, na página 10 O livro está ensinando a montar este brinquedo Este brinquedo, ele é bem antigo, que vem passando de geração para geração E o que é isso? Ele passa de pai para filho, não é? Quem gosta aí de brincar de pipa, empinapipa, papagaio Pega esses materiais, tá? Que é varetas de bambu Uma tesoura com a ponta arredondada Cola branca Carretel de linha E folha de papel de seda Colorindo Tem aqui a metragem, tá certo? Para ficar bem direitinho Essa brincadeira, também tem umas outras sugestões, tá? Essa brincadeira aqui, a maioria dos meninos é que gostam mais, tá? Mas nada impede que as meninas também brinquem E também tem outra brincadeira aqui, que é as canções folclóricas Brinquedos, contações de rodas, são diversões garantidas para todas as idades Então quando fala em canções folclóricas e brinquedos folclóricos O que quer dizer isso? Quer dizer que o folclore é manifestação de culturas, certo? De diversas culturas que é passada de pai para filho E essa brincadeira, geralmente as meninas que gostam de brincar na escola Que é nós quatro Que faz Somos quatro Eu com ela Eu sem ela Nós por cima Nós por baixo Não é mesmo? Essa brincadeira é muito legal de brincar no recreio Creio que todos vocês estão com saudade de brincar Não é? Mas tem aqui ensinando, ó A canção e ensinando como brincar, certo? Essas brincadeiras todas retratadas por Cândido Portinari E para finalizar Temos No material de apoio Vocês vão pegar as figuras e vão colar nos espaços abaixo Nós quatro Eu com ela Eu sem ela Nós por cima Nós por baixo Essas brincadeiras vocês vão pegar as figuras E vão colar nos seus correspondentes lugares Certo? Retratando a brincadeira nós quatro Tá? Então espero que vocês tenham gostado da nossa aula de artes E sintam um beijo grande Sintam um grande abraço virtual de Tia Jéssica para vocês Tchauzinho 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 Obrigado.